Vamos chamar agora ao vivo a repórter Rosane Ferraz para falar de um fato trágico, uma mulher que teve 40% do corpo queimado. O que aconteceu, Rosane? Pois é, Luciana, isso aconteceu lá no município de Trombas, aqui em Goiás. Essa mulher de 59 anos, uma professora, teve sim 40% do corpo queimado depois que um frasco de desodorante explodiu. A informação é que o marido tinha colocado fogo no lixo e entre esse lixo estava esse frasco de desodorante que, segundo a mulher, ela jogou fora porque estava vencido. Ela foi colocar mais lixo aí nesse fogo, foi quando ela foi alvo, então, dessa explosão. A mulher teve queimaduras de segundo grau nos braços, nas mãos e também nas pernas. O corpo de bombeiros, ele alerta que esse produto é muito perigoso, exige um cuidado redobrado no manuseio também, no descarte, tem que ser um descarte correto, porque ele pode sim provocar explosão, também é tóxico e oferece riscos à saúde das pessoas, sim, viu? Quem não se lembra também daqueles dois irmãos que morreram e outros parentes ficaram feridos ali em Aparecida de Goiânia recentemente, quando eles acendiam uma churrasqueira com o uso de álcool, né? Essas explosões, elas vêm sim provocando tragédias, deixando pessoas feridas, né? No caso desses dois irmãos, eles estavam em família quando isso aconteceu. Um chegou a ficar internado, mas depois acabou morrendo, né? Lamentável. Eu volto com vocês. Ok, Rosane, muito obrigada por enquanto. Daqui a pouco você retorna com outras informações.